A corrente positiva do Lanterna Santa Cruz é na esperança de que as tentativas do Flamengo sejam só tentativas. A corrente é forte, é assim durante todo o primeiro tempo. Renato Augusto dá um sai pra lá em Adriano dos Santos e chuta pra fora. Léo Medeiros bate, Anderson tira esquisito. Renato manda mais uma, Anderson segura. Agora sim, Juan ganha na raça, cai, levanta e deixa pra Renato Augusto chutar com gosto. A bola bate no travessão. E nesse vai, não faz, Mirandinha aproveita o rebote e marca. Só que o gol não vale, ele está impedido. É por essas e outras que o futebol é tão emocionante. Depois do bombardeio do Flamengo, o improvável acontece. Este placar surpreendente vem no segundo tempo. Reginaldo Araújo cruza e Márcio Mexerica toca de primeira pro gol. 1 a 0. Depois do castigo, o Flamengo volta ao ataque. Léo Moura quase faz. Festa dos rubro-negros só mesmo quando o placar anuncia os gols do Furacão contra o rival Vasco. Até que aos 43 minutos, uma comemoração legítima. Renato Augusto chuta e com uma ajudinha de Bruno Lança, o Flamengo empata 1 a 1. Poderia ser pior. Sem dúvida, mas eu acho que o empate foi muito ruim pra gente. Ruim mesmo foi para o Santa, cada vez mais próximo do rebaixamento. Com certeza, a gente veio com a maior esperança disso. Sou muito chateado, muito chateado.